Música É a batalha mais pesada que o Falcão e que o Tio Fio Batalha de sangue é Batalha da Zio É a batalha mais sangueica do que filme da QB Batalha de sangue é Batalha da Zio Tô ligado que esse aqui nem é É o Renan da Penha Mas pra voltar pra Norte tem um busão Renan na Penha Você entende quem já tirou a senha Mostrando que a mente do Calan é engenhosamente Mais à frente da sua Umas ideias muito loucas que já veio da rua De camisa aqui do Milan Eu não te repreendo Você está de mira mas eu sou biliposo Igual o Tchê de Tcharco Senhor, falar não é fazer Então acalma aí Você sabe mesmo Você está contra o Renan's MC Sabe por que que já em Brasa Tem um Bumba na Penha Mas o Calan que volta cedo pra sua casa E aí, Calan, você acha que você é um velho? Parceiro, só o Mauro que é Aurelio E aí, Malandro, sabe por que você vira réu? E dos Aurelio antigo eu prefiro o Corel Tá ligado meu parceiro, essa é a banda Com a língua portuguesa eu tiro a lera Eu fico com o pro Arco de Atlanta Você já sabe qual é a referência Mostrando que a poesia tem a sua essência Tem a sua essência, tem a essência que também é britânica Laranja meu fruta eu seria a mecânica Sabe por que de improvisação Eu mesmo faço meu plano Entra mecânica eu sou artesão É, é a mecânica Olha meu mano Não deixe pra máquinas trabalhos que são humanos A gente vai mostrando Te mato nesses planos E a minha mente na sua mente vai causando dano Não deixe pro mano que as máquinas estão fazendo E aí, Malandro, é isso que você tá dizendo Sabe por que que eu mando e sou MC Então por que você parou Eu que tô fazendo free Eu parei porque era a sua vez Agora te mato e você não acaba Só é a vez Olha só o que é legal, falei Tava te espancando pra te dar uma chance E eu errei Graças a Deus você é dessa que eu preciso Hoje eu sou dor na sua cara Igual o Ciso E aí é malandro de improvisação Sniper só tem um tiro E ele ganha grana pela perfeição Fechou Então é isso, finalizamos o nosso primeiro round, certo? Certo? Família, por aqui começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Calan Barulho pra quem gostou Das rimas de Renandim Galera tá indo pro Calan 1x0 Calan 1x0 Mas tudo aqui vai e volta, certo mano? Bora Verginéis, rebobina pra nós Verginéis Aê rapaziada, vamos que vamos Vamos lá em cima, porra Vamos, cara, vamos lançar a tela, vai Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano afines, quem dita ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano afines, quem dita ladrão Uou, 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 uou Às vezes isso é um pouco travado Minha mente pode tá assim E aí, parceiro? Mas não dá nada É isso que é o Renandim Aê, nós sempre custa um momento E pra fazer isso com o coração Já tô esperando um tempo E aí, Calan? Cê pode tá de uma caminhada Mas nós tem sete anos Nós tá nessa estrada E aí, maluco? E já caminha E seus dez anos de caminhada Nunca vão pagar a minha Demorou, parceiro Oh, oh, demorou, demorou Demorou, demorou Olha a ideia que eu peguei nesse momento Cê tá um tempo esperando Cê fazer com sentimento Essa diferença eu já notei Com sentimento eu faço Desde o dia aqui eu comecei Por isso a essência Nunca será perdida Por isso na batalha Acabo com sua vida Carro fazendo rima É a vela doutrina Você perder pra mim É sua velha sina Quando eu comecei Eu fazia de coração Tinha um brilho no olho E tinha uma emoção Aí eu mando na caminhada Quando eu vi que o monetário É o que importa Nunca foi a mesma parada Demorou, meu parceiro Você percebe Sistema te bateu E você se deu por entregue Cê tá ligado Não veio dinheiro Só veio o sentimento De tá junto com os parceiros E é isso, meu Eu tô informizando Não fui entregue O governo que me julgou De hoje tá me pagando É maluco Cê tá me pagando um show E a gente não te paga Pra lotar um show Eles te pagam, meu parceiro Então por que você veio aqui Reclamar que não tem dinheiro A gente vai bastando Se você tá dizendo Por isso na batalha Eu sei ainda Eu tô morrendo Eu não disse que eu não tenho dinheiro Eu disse que só ele importa E quando eu tô ali Eles querem fechar as portas E aí, parceiro Sabe por que você ramela Foi depois de ver isso Que eu comecei a dar o pé nela Então é só dinheiro Que importa, meu camarada As amizades de vocês Nunca valeu nada A gente vai mostrando Olha, vai além Dinheiro vai e vem O que importa é Todos tá bem Batalha é batalha Bando de improvisação Não é qualquer um Que aperta a mão Que quiser chamar de irmão Sabe por que você Bando na batida Que a maior batalha É a batalha da sua vida Meu parceiro Essa é a bosta Cê reconhece o falso Pelo número de copa nas costas Você entende Essa é a referência Você é do que a rima Dos moleques É a essência Terceiro 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 Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Certo mano Só vou lá em cima Por favor É todo mundo Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Joga lá Caralho Joga lá Joga lá Eu tô ligeiro, eu agradeço os falsos por fazer eu reconhecer os verdadeiros A gente mostrou agora, falando de dinheiro Mas a questão aqui não é pagar de verdadeiro É pagar as contas fazendo aquilo que ama E tem a consciência tranquila ao deitar na cama Saber que pode não, que grana é só mulher e fama Mas em vez de eu bater, não vai pagar de quem reclama Eu não quero estar show, eu não quero te faria Dói o olho, meu fruto, a minha mãe barriga vazia Eu vou fazer aqui, porque esse é o meu nome Eu vou fazer dinheiro, nunca mais vou passar fome E aí é maluco, e eu faço de coração O brilho no olho, que eu vi de cada irmão Sabe por que você ramela? Algo de irmão não era irmão Me cumprimentou com a faca janela Eu vou dizendo, nem todo mundo era irmão Você reconhece na força de cada perto de mão Tá ligado desse jeito, você é falso, eu tô firmão Eu olho ali no olho, não bateu, vazou, cuzão Sabe como que você conhece o verdadeiro ou falso? Eu vou dizer que eu já caminhei de pé de esforço Sabe por que? Ando de improvisação Os falsos olham e vão cair, eu faço os olhos brilharão Os olhos brilharão, olha só, é um estouro Mas não esqueça, que nem tudo que reluz é ouro A gente mostra agora, humildade é o tesouro E rima de improvisa vários anos, é um estouro É isso mesmo, eu tenho empenho Nem tudo que reluz é ouro Eu tenho prata, me contento com o que eu tenho E aí maluco, eu só sentei Isso pode não ser de verdade, mas foi eu que conquistei Meu morceiro, ideias surgem Por aí eu tô vendo prata valer menos que ferrugem A gente tenta agora, direto do lixão Fazenda pela rima e sem pagar sermão É isso mesmo, mano, agora que eu tô no ódio Mas o bronze nunca vai fazer chegar no pódio Sabe por que sou verdadeiro? Eu posso ter o bronze Mas nunca foi envejar o ouro do meu parceiro Fechou! Era isso que vocês queriam, né? Era isso que vocês queriam, né? É sangue! Bagulho louco, ideia mil grau Não é não? Fala isso, a ideia é mil grau Então vamos lá, família Pra quem começou o barulho, você gostou das rimas de Cauã? Uou! Barulho pra quem gostou das rimas de Renanzi? A galera foi com o Renanzi, certo? Família, aí mais barulho pro Cauã, cara